...inteligente para jogar contra o América. O América tem um sistema que o Adilson implantou bem interessante. Então, eu acho que nós conseguimos, taticamente, jogar muito bem. Não tivemos a capacidade de fazer o gol. Ainda penso que posso trabalhar um pouco com eles essa parte de ter mais ânsia e volúpia de nós fazermos os gols e vencermos os jogos. Em princípio, gostei da minha equipe. Gostei bastante. Felipão, você chegou na sexta-noite. Teve pouco tempo para trabalhar ontem. Qual foi o teor da conversa, desse treinamento que você teve à frente dos jogadores para essa partida de estreia, de reestreia, no comando do Palmeiras? Primeiro, a gente pegou a parte da fisiologia, viu o que é que podia ser feito, tirou alguns que tinham um déficit fisiológico que nós não poderíamos correr risco. Depois, fomos montando a equipe, baseado também na equipe do Adilson, e montamos, taticamente, o que podíamos montar. Aí, precisamos utilizar o Moisés um pouco, precisamos utilizar o Bruno Henrique um pouco. A gente precisava dar ritmo ao Borja, então, tudo isso a gente foi pensando, pensado antes do jogo, para que a gente até fizesse as substituições e tudo mais. E tudo correu certo, faltou-nos o gol. Mas, sexta para sábado, foi um pouco de conversa com o pessoal. Sábado, treino tático, que era o que nós tínhamos que fazer. E agora é evolução, dia a dia, daquilo que eu gosto na minha equipe. E ver se a gente consegue, através de trabalho, atingir detalhes que nós, hoje, não conseguimos atingir. Filipe, boa noite. Eu estava vendo, curiosamente, uma matéria em 97, quando você chegou no Palmeiras, dizendo que você pensava em conquistar o título mundial, que você tinha acabado de perder com o Grêmio. E chegou a decisão depois, em 99. É o mesmo pensamento que você chega agora, num projeto para ser campeão mundial, Libertadores, é isso que te motiva também? A gente já vê, pela escalação, priorizando a próxima partida contra o Serro, Libertadores? Sim. Quando nós fomos contratados, nós falamos bastante sobre isso. E uma das situações que nós pensamos, ao voltarmos a trabalhar no Palmeiras, é que nós estamos disputando a Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, em boas condições. E nos dá, com essa equipe que temos, com a estrutura que hoje o Palmeiras oferece, nos dá a condição de pensarmos em chegarmos à final de uma Libertadores, vencendo, e depois seguir até o Mundial. Essa foi o meu primeiro pensamento ao receber o comunicado do Palmeiras. E é assim que nós vamos fazer. Volto feliz com essa possibilidade, renovado, e vejo uma equipe que, taticamente, fez aquilo que a gente solicitou. Vejo alguns jogadores que eu não conhecia, não tinha trabalhado, serem mais até do que eu pensava. Portanto, dá para a gente pensar em ir longe em todas as competições. Felipe, queria que você falasse, por favor, da atuação do Borja. Foi só a primeira partida dele, depois de passar por uma artroscopia, o jogador precisa de ritmo, mas ficou um pouco isolado na frente, teve um pouco de dificuldade para cumprir o que você e o Paulo estavam pedindo no primeiro tempo, para ele cair mais para as pontas, abrir um jogo. Nessa briga, você viu a atuação do Daverson contra o Bahia. Quem está na frente, na análise dos dois? Quem está na frente é o Palmeiras, que tem bons jogadores. Os dois são bons jogadores e têm características diferentes. E a gente pode usar determinados jogadores em determinadas situações. Mas era normal, nós já tínhamos programado que o Borja jogaria no máximo 70 minutos e que o Daverson entraria na equipe para fazer a outra parte. Lá em Salvador, jogou e foi bem. Então, a gente vai agora, aos pouquinhos, aprimorando o que precisa ser aprimorado do Borja, do Davidson, porque são características diferentes. Um precisa de uma bola um pouco mais alta, um precisa de uma bola em uma disputa com o zagueiro, o outro precisa de uma bola mais trabalhada. Hoje usamos o tempo todo o Lucas Lima, que é um jogador que serve muito bem. A gente tem que procurar ali como montar essa equipe de uma forma que a gente consiga os gols, porque aí eu acho que nós vamos ter a equipe que todo palmeirense deseja. Felipe, eu queria que você falasse um pouco daquela sua conversa com o Adilson antes do jogo, que você gastou muito tempo da sua entrada ali conversando com ele. E sobre essa filosofia de trabalho que ele está implantando no América, tem alguma coisa daquele Filipão que ele trabalhou em 2001 no Cruzeiro? Não, não, tem. Nós somos amigos. O Adilson é uma pessoa extremamente inteligente. Eu chamo ele de Capitão América, porque ele foi campeão pelo Grêmio e ele cantava lá no Rio Grande do Sul o Querencia Amada, que é o hino do Rio Grande. E nós conversamos a respeito da volta do Adilson, de como ele chegou em dois jogos, trabalhando com essa equipe, deu duas vitórias. A forma como ele montou a equipe hoje, que era um pouco de surpresa para nós, porque achávamos nós que o Rafael ia sair jogando. Então, a gente também depois ficou conversando algumas coisas aí da nossa vida particular, dos filhos. Porque nós vivemos muito tempo juntos em Porto Alegre, vivemos no Japão. Então, lembranças que a gente guarda de um capitão, de uma pessoa maravilhosa que é o Adilson e de um grande treinador. Porque o Adilson pode ter feito, pode ter tido algum problema nesses anos aí, dois, três anos, em equipes, mas o Adilson ainda voltará a grandes equipes e fazendo esse trabalho que ele está fazendo aqui, vocês vão ver. E eu gostaria de que isso acontecesse, não por minha causa, mas por causa da dedicação do Adilson. Então, era isso que a gente falou um pouco ali, mas nada especial, nada muito especial. Felipão, deu para ver, na hora da sua entrada também, a torcida do Palmeiras que estava presente te saudando. Hoje, como a gente já falou outras vezes, ficou muito em cima, né? Você chegou, teve pouco tempo, acabou ficando mais na conversa, mas quinta-feira, e nem pôde aproveitar todos os jogadores em função do jogo de quinta, mas agora na outra quinta tem já libertadores, fora de casa contra o Serro. O que o torcedor pode esperar já desse novo Palmeiras do Felipão? Pode esperar uma equipe bem organizada. Taticamente, nós vamos estar organizados novamente, vamos começar a ter algumas substituições futuras para determinadas situações de jogo, que eu já aproveitei o jogo de hoje e vi. E nós vamos ser uma equipe aguerrida. Nós precisamos pensar em ganhar o jogo, mesmo que seja lá no Paraguai. Mesmo que a equipe do Serro seja a equipe que esteja em primeiro lugar no campeonato, a equipe do Serro seja uma excelente equipe, mas nós precisamos pensar assim. E eu acho que esse grupo pensa dessa forma, mas precisa de um incentivo. Precisa que a gente coloque algumas coisas para eles que eles possam pensar sobre como chegar a uma Libertadores, como é bonito chegar ao final de uma Libertadores. E dá, e dá. Pelo que a gente tem, dá. A estrutura do Palmeiras hoje é muito boa. Ela me dá subsídios todo dia com todos os departamentos para que eu analise e faça a melhor escolha. E a melhor escolha, muitas vezes, não é o A ou o B. E nem vai adiantar que a pessoa pense que isso vai... Ah, não, nós somos 27, 28 jogadores e vou usar todos à medida do possível. Então, eu acho que com mais uma semana, duas semanas de trabalho, a gente já tem um parâmetro ideal da equipe. Porque tem alguns que eu ainda não pude nem treinar. Antes eu me dediquei mais no treino tático. Então, vamos ver. Vamos esperar um pouquinho e vamos acreditar mais. Obrigado, gente. Obrigado, doutora. Certo. Certo. Certo, você deve ir lá. Obrigado, doutor. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Já volta hoje, já? Agora. Tá vendo? Vai jantar e volta. Agora eu vou até lá. Jantar. 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 Jantar.